Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias RCN Notícias Olá, muito bom dia! Segunda-feira, 16 de outubro, a edição do RCN Notícias está no ar E nesta edição você vai saber Torneio de pesca esportiva arrecada fundos para a rede feminina de combate ao câncer Crianças recebem instrução de cuidados contra animais peçonhentos 27 milhões de brasileiros sofrem com algum problema na coluna A semana começa com altas temperaturas em Três Lagoas Em nossos estúdios a gente vai conversar com o gerente do Senac Será entrevistado e falar de cursos de capacitação reta final de 2023 Mas ainda dá tempo de se preparar e principalmente qualificar para o mercado de trabalho Licenciamento de veículos com a placa final zero vence no final deste mês Novas regras para o insufilme estão valendo E o Ministério Público do Trabalho recomenda a prefeito retirada de vídeo de rede social Agora vamos com os destaques da nossa equipe Eu começo com Alfredo Neto, bom dia! Olá, bom dia Israel, bom dia a todos Daqui a pouco queremos destacar as ocorrências policiais Entre elas, acidente de trânsito, tráfico de drogas, brigadinho de irmãos que terminou esfaqueamento E morte registrada na cidade de Água Clara Tudo isso daqui a pouco com todos os detalhes, Israel Tá certo Alfredo, daqui a pouco então Alfredo chega aí com as ocorrências policiais direto das ruas de Três Lagos Ao vivo e eu vou aproveitar até para saber como que está a movimentação, né? Já que acabou o feriado, hoje volta tudo ao normal Quem chega agora com o destaque é ele, o Sidney Cardoso, bom dia! Olá, para você que acompanha o RCN Notícias Dividamento de famílias tem baixa em 2023 Os números indicam uma tendência de estabilidade Já já eu trago mais informações sobre esse assunto Tá certo, o Sidney vai falar do endividamento Vamos saber também aí quem é o carrasco, né? Nas dívidas das famílias Agora quem chega com o seu destaque é o Emerson William, bom dia! Bom dia Israel, bom dia para você também que acompanha o RCN Notícias Hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Coluna E nós preparamos uma reportagem para falar a respeito deste tema Já já eu trago mais informações Combinado, Emerson! Então daqui a pouco a gente vai falar sobre a coluna dos brasileiros Que anda aí, a sobrecarga, né? Comigo aqui na bancada, meu amigo de todas as manhãs Bom dia, Totó! Eu não sabia que tinha um dia da caluna, mas... Dia da calúnia não, da coluna Calúnia não, coluna da coluna Bom dia você, bom dia Israel Bom dia você que está se ligando aqui no RCN Notícias Nesta bela manhã de segunda-feira Voltamos com a nossa programação normal É! Aula, expediente... Acabou o negócio Descansou, Totó? Nossa! Imensamente! Eu vi suas fotos nas redes sociais, curtindo Curtindo, curtindo Olha que delícia Sempre, sempre Aproveitar Oi, tá certo também Tá certo Trabalhar e aproveitar também aí do salário, não é mesmo? Uhum Seis horas e trinta e cinco minutos Como de praxe Vamos saber como fica, né? A previsão do tempo para Três Lagoas E as principais cidades do leste de Mato Grosso do Sul As altas temperaturas marcam o início da semana em praticamente todos os municípios da região leste de Mato Grosso do Sul Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima poderá chegar a 39 Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 38 graus Inocência tem mínima de 23 e a máxima de 38 A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 graus e máxima deverá ser de 37 Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 40 Música Seis horas e trinta e seis minutos É, meu amigo, a segunda-feira será marcada por altas temperaturas, meu amigo Totó Pois é, meu caro, pois é Vamos aproveitar, né? Como que está o termômetro neste momento? Que está a gente marcando? 25 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas A umidade relativa do ar já está em 62% Isso indica que a gente vai ter um tempo seco pela frente aí Pois é Abrindo a janela, para o céu de Três Lagoas, a gente já vê aí o Astro Rei Despontando maravilhosamente nessas imagens do Max Silva É, e um céu parece que de brigadeiro, hein, Israel? Céu de brigadeiro, tempo estável, pelo menos nessas primeiras horas da manhã, né? É o que indica a previsão do tempo emitido pelo Boletim Meteorológico do Sentec É o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul Que indica calor, calor e muito calor para o dia de hoje, tá? Não ia ser diferente Então se prepare aí, meu amigo, você que ainda está em casa Se prepare para mais um dia de calorão em Três Lagoas Se você já está no trabalho É, meu amigo, hoje o dia será assim, ó Para você que acompanha pela TVC Pode estar limpinho, limpinho Pela TVC e pelas redes sociais Céu de brigadeiro, tempo estável Mas tem possibilidade de chuvas generalizadas no estado Em Três Lagoas, a segunda-feira será de sol Aumento de nuvens pela manhã Pancadas de chuva isoladas À tarde e à noite O que isso significa, seu Israel? Pode chover em algumas regiões de Três Lagoas Na zona rural, zona urbanizada Mas não será aquela chuva torrencial As temperaturas estarão altas Com máximas que podem atingir valores Próximo aos 43 graus Com destaque para as regiões Sudoeste, pantaneiras, norte e leste de Mato Grosso do Sul O dia começou quente Com temperatura mínima de 25 graus A máxima para hoje 37 graus Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar Entre 15 e 35% Os ventos atuam no quadrante norte Com velocidade entre 30 e 50 km por hora Pontualmente pode ocorrer rajadas de vento Acima de 50 km por hora Então está aí a previsão do tempo Para esta segunda-feira Pós-feriado prolongado Muita gente indo trabalhar de ressaca É, meu amigo Água mineral, se hidrate Porque hoje o dia vai ser de calorão 6 horas e 40 minutos Já vamos direto para as ruas de Três Lagoas Onde está o repórter Alfredo Neto Que traz os destaques do setor policial Será que tivemos um final de semana tranquilo Ou foi daqueles movimentado, Alfredo Neto? Bom dia, Israel Bom dia, Antônio Luiz Bom dia a todos que nos assistem Foi movimentado Vamos começar por um acidente na Ranufo Marcos Leal Onde dois carros acabaram colidindo E deixando o trânsito bastante complicado No início da manhã de sábado Um veículo BMW e um Celta Acabaram colidindo No cruzamento da rua Dr. Bruno Garcia Com a Ranufo Marcos Leal Onde os veículos acabaram se colidindo Parando, atravessado na pista E deixando o trânsito bastante complicado Desse acidente O corpo de bombeiros e o SAMU Foram solicitados para poder fazer Os primeiros socorros às vítimas Vítimas essas que não tiveram ferimentos graves Apenas ferimentos leves Uma das vítimas foi conduzida Pelo corpo de bombeiros Até a UPA para exames médicos Mas depois liberada Após passar por observação médica A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal Foram chamadas para poder Fazer o controle do tráfego E também um boletim de ocorrência Para que ambas as vítimas Busquem na justiça o ressarcimento E também para que a polícia Investigue e tente levantar O que aconteceu O corpo de bombeiros e a Polícia Militar Não informaram as causas do acidente Apenas que desse acidente Apenas as vítimas tiveram ferimentos leves De um dos carros E uma dessas vítimas Teria sido socorrida pelo corpo de bombeiros E levada para a UPA Mas não havia ferimentos graves Apenas ferimentos leves E as vítimas estavam conscientes Orientadas E todas estavam bem Agora fica a critério da Polícia Civil Ouvir as partes Para tentar entender o que aconteceu Nesse acidente E assim poder dar prosseguimento Nesse inquérito Israel Amigo Alfredo Neto Mês de outubro Começou trágico No trânsito de Três Lagoas Vamos relembrar Que de repente Assim Os motoristas Motociclistas Façam um pouco mais de reflexão Principalmente Quando estiverem transitando Pelas ruas de Três Lagoas Tivemos a morte De duas mulheres Embarcadas na bicicleta elétrica Uma no bairro Paranapungá E outra lá na avenida Ranufo Marques Leal Durante o feriado Tivemos uma morte Daquele jovem motociclista Próximo da região da Lagoa E agora você traz aí novamente Acidente de trânsito Alfredo Neto Tá difícil de transitar Pelas ruas de Três Lagoas Hein meu amigo? Sim Israel É complicado Três Lagoas Tem alguns condutores Que acabam abusando Do direito De poder Exercer aí A função de condutor A liberdade Que a lei dá Enquanto estávamos montando Aqui os aparelhos Para poder Entrar ao vivo O semáforo Do cruzamento Aqui da rua Onde estamos A Orestes Prata Tibere Com a avenida Doutor Eloy Chaves Estava aberto Para quem estava Na rua Que passa Lateral Um dos motoqueiros Ao ver que o sinal Havia acabado De abrir Não sequer reduziu Passou a mais de 50 km por hora Passou rápido Que nem os veículos Que estavam liberados Para passar Conseguiu acompanhá-lo De tão rápido Que estava O que chama a atenção É a violência no trânsito A imprudência Por parte dos condutores Infelizmente Os acidentes causados Não são por conta De buracos Não são por falta De sinalização Infelizmente São acidentes Devido A má gestão Na condução Dos veículos Por conta Dos seus condutores Seja ele Carro Caminhão Moto Ou bicicleta Infelizmente Temos um trânsito Violento Onde as pessoas Utilizam esses veículos Como verdadeiras armas Pessoas que mudam de faixa Sem olhar para o retrovisor Outros que empregam Velocidade acima Do permitido Para a via Outros que acreditando Que vai dar tempo Porque o semáforo Do verde para o vermelho Ele leva 3 segundos Do verde para o vermelho Aquela faixa amarela É só 3 segundos E muitos acreditam Que vai dar tempo De atravessar Uma avenida De 50 metros Entre uma faixa E a outra Como a gente sabe Que avenidas Com canteiro central Aproximadamente Tem quase 50 metros E vários desses condutores Acreditam que vai dar tempo De passar E acabam atravessando Na outra faixa Já está com sinal vermelho Acaba arriscando Tentando a sorte E nisso Acaba É claro Gerando esses riscos E infelizmente Alguns acidentes Outros Algumas vias Bem sinalizadas Retas E com o pavimento Totalmente ali Bom Alguns empregam A velocidade excessiva Acabam não conseguindo Controlar o veículo Acabam sofrendo quedas Ou às vezes Albarroando Ou às vezes Caindo Com o próprio veículo Nessas vias Gerando esses acidentes Infelizmente Temos um trânsito Que precisa ter Uma atenção Por parte das autoridades Por conta dos elevados Números de acidentes A polícia militar Israel Durante essa operação Saturação Realizou bastante blitz Para poder Coibir Tantos condutores Embriagados E aqueles condutores Que estejam Praticando Manobras perigosas No volante Ou na condução Do veículo Ou aqueles Que estão empregando Velocidade excessiva Para que esses números Possam ser reduzidos Mas infelizmente A gente sabe Que não é só O trabalho da polícia militar É necessário Que a população Também tenha consciência Dos riscos Que estão correndo E colocando os outros Também em perigo Pois é Alfredo Inclusive Quero aproveitar A sua participação Falando Já desse Do trânsito Foi destaque Do jornal do povo Desta semana Prota aumenta Em Três Lagoas E ultrapassa 96 mil Veículos Né Ou seja Temos um trânsito Caótico Aqui em Três Lagoas Em que As pessoas Não é por falta De sinalização Como o Alfredo mesmo Disse Não é por falta De fiscalização E sim Por imprudência A imprudência Reina Aqui em Três Lagoas Envolve todos Viu Totó Todos Motociclista Como o próprio Alfredo disse Há poucos Quando estava ali Se instalando ali Para entrar ao vivo Que o motoqueiro O motociclista Não respeitou ali A velocidade máxima Permitida no trânsito E furou Furou não Aproveitou Que o sinal Estava verde Né E passou em alta velocidade Isso aí conhecido Como roleta russa Verdade Abusar da sorte Vamos aqui Com o destaque Do jornal do povo Dessa semana Então A matéria Foi escrita Pela nossa coordenadora Kelly Martins Ultrapassa Mais de 96 mil Muitos motoristas Reclamam Que é difícil Encontrar um lugar Para estacionar Em diversos pontos De Três Lagoas Certo Outros Já pedem Abertura De estacionamento Privados Na cidade O fato É que cada dia Mais veículos De todos os tipos Circulam pelas ruas E avenidas Da nossa cidade Segundo dados Do Departamento Estadual De Trânsito O DETRAN De Mato Grosso do Sul A frota De veículos Registrado No município Até 13 de outubro Deste ano Já superou 96.984 Sendo de automóveis Motocicletas Motocicletas Caminhonetes Caminhões Ônibus E utilitário Ou seja São nove Novos veículos Por dia Nas ruas Do município Isso porque Em 2023 O DETRAN-MS Emplacou 2.810 veículos Três Lagoas Tem a terceira Maior frota De Mato Grosso Do Sul Ficando atrás De Campo Grande E Dourados O número Ainda pode ser maior Ao levar em conta A frota Flutuante Que está vinculada A quantidade De pessoas Que chegam Ao município Atraída por emprego No ano anterior A cidade Contabilizava 94.174 Veículos Ou seja Para uma cidade Com pouco mais De 130 mil Habitantes 96.96 mil Veículos É muito carro Para uma cidade Como Três Lagoas Dá para todo mundo Conduzir tranquilamente? Sim Basta que cada um Faça a sua parte Ou seja Responsabilidade Responsabilidade Respeito As legislações De trânsito O que a gente Vê de pessoas Dirigindo em alta Velocidade Abusando da velocidade Conduzindo veículo Mexendo no celular Lembrando Que tivemos Duas mortes No início do mês Com mulheres Que estavam Em bicicleta elétrica Uma delas Estava manuseando O celular Gente Quantas vezes Quantas publicidades Falam diariamente Que é proibido Dirigir Pilotar E manusear O celular Tira o seu reflexo E mesmo assim As pessoas insistem Ainda Em pilotar A motocicleta Pilotar A bicicleta O veículo Manuseando O celular Abusar Da velocidade Francamente Pelo amor de Deus Enfim 6 horas e 49 minutos Mudando de assunto Agora vamos falar De economia O número de famílias Individadas No país Apresenta baixa Desde junho De 2022 O resultado Indica uma tendência De estabilidade Confira na reportagem De Sidney Cardoso O estudante Eduardo Está sempre atento Aos mínimos detalhes Na hora de pagar As contas Ainda mais Porque ele é o responsável De fazer o pagamento Das despesas Da família E como hoje Quase tudo é feito De forma digital Ele acaba fazendo Todos os pagamentos Pelo celular Eu cuido mais Das questões financeiras De casa No sentido Que hoje Tudo é pago Por Pix Aplicativo de banco É muito difícil Você ter Por exemplo Alguma coisa em papel Que era muito comum Antigamente A proporção De famílias Individadas No país Permaneceu Em 77,4% Em setembro Representando Um número Mais baixo De endividados Desde junho De 2022 Indica uma tendência De estabilidade Os dados São da pesquisa De endividamento E inadimplência Do consumidor E da Confederação Nacional Do Comércio De Bens Serviços E Turismo De acordo Com a pesquisa O resultado Se manteve estável De famílias Que declararam Ter dívidas A vencer Em cartão De crédito Cheque especial Carnê de loja Crédito consignado Empréstimo pessoal Cheque predatado E prestação De carro Ou casa O Eduardo Está empolgado Por ter uma dívida Financeira equilibrada Ele conseguiu Mais possibilidade De crédito No mercado Além de ajudar Os pais A organizar Os pagamentos Em relação Em relação aos meus pais Eu me organizo mais Em questão De cuidar O que precisa ser pago Tanto que Eu sou Eu fiz 18 anos Eu tinha um score bom E consegui já Alguns cartões De crédito E isso é um perigo Porque quanto mais cartões De crédito Mais a gente Sem dívida Sem dívida Mas eu consigo Me organizar Ainda de acordo Com a pesquisa Entre os endividados 86,2% Do total Tem contas A pagar Com o cartão De crédito Que ainda É a modalidade Predominante O percentual Significa um aumento Em relação a setembro De 2022 Quando avançou 0,6 percentuais Eu acho que hoje É o cartão de crédito Ele é sempre Aquela mão amiga Nos momentos mais apertados Mas no futuro Sempre complica um pouco E a gente sempre tenta Não gastar mais Do que ganha Mas também Sempre deixar Uma margem De segurança Para algum imprevisto Alguma coisa Que precise Nesse sentido Muito bem E vale lembrar Que novamente O carrasco Dessas famílias É o cartão de crédito Viu seu Totó Verdade Muito cuidado A utilizar O cartão de crédito Novamente Semana passada Nós comentamos Sobre isso Verdade Não significa Que o banco Te dê um crédito Que aquele dinheiro Pertence a você Não Não é teu Detalhe Se você pegar Aquele dinheiro Usar Saiba Que os juros É abusivos Eu ia falar altíssimo Mas é abusivos E por falar em conta Totó Já que já estamos Tocando no assunto Conta Vai Vai Conta E trânsito Adianto Proprietário de veículos Com placas Terminadas Em zero Devem ficar Atentos Ao prazo De licenciamento 2023 Que encerra No dia 31 de outubro Será considerado Devidamente licenciado Pelo Departamento Estadual de Trânsito De Mato Grosso do Sul O veículo Que tiver Todos os itens Do licenciamento Quitado Desde que não haja Nenhuma outra Pendência bloqueante Como comunicação de venda Sem transferência Ou chamado de recal Em atraso Por exemplo Os proprietários Podem fazer o pagamento Em qualquer agência Do Detran Via aplicativos de celular Ou na rede bancária Credenciada Além da guia impressa Que chega no endereço Cadastrado pelo proprietário É possível emitir O boleto virtualmente Basta acessar O portal de serviços Meudetran.ms.gov.br Ou aplicativo Detran.ms Na aba Veículos Escolher a guia Licenciamento E multas O licenciamento É um documento De porte obrigatório E deve ser apresentado A autoridade de trânsito Sempre que solicitado O motorista flagrado Circulando com veículo Não licenciado Comete aí Uma infração gravíssima E de acordo com O artigo 230 Do Código de Trânsito Brasileiro Prevê a perda De 7 pontos Na CNH Mais A multa De 293 reais E 47 centavos E tem como medida Administrativa A remoção Do veículo Então tá aí Então Você Que tem Veículo automotor Com a placa Final zero Ó Dia 31 Vence aí O licenciamento 6 horas e 54 minutos Antônio Luiz Aquele recado Pra gente Vamos lá São 30 anos Fabricando Móveis Tô falando Da Formline Que tem Que fabrica Móveis E também Renova Todos os dias O compromisso Em produzir Da melhor Forma possível O que há De mais Belo e atual No mercado De móveis Planejados A Formline Conta com uma equipe Apaixonada Por criar Os melhores Móveis Com dedicação E ao prazo De entrega Design Matéria-prima Certificada No mercado Tudo isso Resulta Em ambientes Fascinantes Formline Móveis Planejados Sob medida Especialmente Pra você Muito bem Seu Totó E lembrando Que você pode Participar Conosco Aqui do RCN Notícias Basta aí Ir na fanpage Facebook.com Cultura TVC Curtir Comentar E compartilhar A vontade Também tem o Facebook Da Cultura TVC Já quero mandar O meu bom dia Especial Para o Alexandre Garcia A Thelma Brum Hoje É um ótimo dia Para espalhar Felicidades Bom dia Thelma O Floresvaldo Quirino Também já está aqui Comigo E a Gedalva Tenória Corrêa Batendo ponto Todas as manhãs Obrigado Viu Gedalva Pelo carinho Obrigado Pela audiência Junto com ela A Selma Carneiro Desejando Uma ótima Segunda-feira E ela está dizendo Que mora Na Duque de Caxias E constantemente Ela vê aí Motoristas Falando ao celular Com carro de passeio Caminhonete E alguns Até na contramão Pois é Selma Pois é Está difícil O trânsito Aqui em Três Lagos As pessoas Não respeitam Está difícil mesmo Minha amiga Tem que ter Quando você for sair de casa Independente do que Vai utilizar de veículo Rezar e pedir a mão de Deus E falar assim Olha Me proteja Porque tem muitos E não está nem aí Com a vida Está certo No JP News Cândido Reinaldo Está aqui também comigo A Lúcia Rosa A Rosana Magalhães O Luiz Henrique Carvalho Domingos Andrade A Dina Souza Também o Francisco Bandeira Estão todos desejando Um ótimo dia De uma ótima segunda-feira Voltando aí Deste Recesso Prolongado Onde meu amigo Antônio Luiz Viajou Descansou Muito Verdade Deixa eu te dar um alô Opa O pessoal que está aqui No 3509-7500 Maria Aparecida dos Santos Está dando um bom dia aqui Pro Israel Pro Totó Opa Ligadinha lá no Interlagos Obrigado Também o Alcides Rodrigues Também está ligadinho Deixa aqui o Marcelo Fábio Fabiano Também dando um bom dia aqui Perguntando da Ana Cristina Olha a gente não sabe Deve estar em Lins né Por um lugar incerto e não sabido Pois é E também dando um bom dia aqui A Fátima Natividade Bom dia Obrigado pela participação Continua ligado com a gente 3509-7500 Lembrando que esse WhatsApp Do Grupo RCN Você fica informado Você fica por dentro De tudo que acontece Né As informações E outra coisa Concorre a prêmios A prêmios Grupo RCN Paga o meu boleto Está ainda em vigor Está ainda em vigor essa promoção E agora E agora Fique por dentro Ganhe dinheiro Vivo Na promoção Grupo RCN Paga Eu nem posso participar Já pensou se pudesse Basta anotar a senha de cada programação Não mandar para o 3509-7500 Ou comprar nas lojas participantes Pronto Já está concorrendo Prêmios de 200-300-400 Até 500 reais Grupo RCN Paga o meu boleto 6 horas e 58 minutos Ainda hoje vamos falar De um torneio de pesca Que aconteceu nesse final de semana Em pró a rede feminina De combate ao câncer Vamos falar de uma ação global Que aconteceu lá no Parque do Pombo Tem muita coisa acontecendo aí Fique Já volto já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque você encontra Todos os materiais Que precisa para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 0454 Venha construir com a gente Três Lagoas Solar Reduz a sua conta de energia em até 90% Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar Gerando energia e economia para você Solicite seu orçamento Acesse TrêsLagoasSolar Ponto com Ponto BR Ou pelo WhatsApp 99895 5576 Descubra o Cicobi Metal Crédito da rua Munir Tomé A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira Abra sua conta física ou jurídica conosco E aproveite os benefícios exclusivos Sem tarifa de manutenção Atendimento de excelência Cheque especial com 10 dias sem juros E aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% Consulte-nos E mais Temos horários diferenciados para te atender Venha para o Cicobi Metal Crédito E faça parte dessa experiência incrível Vem aí A quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir toda a família e amigos Para saborear uma deliciosa costela de chão Curtir boa música e se divertir Dia 3 de dezembro, domingo No Arena Mix A partir das 11 horas Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares Vendas de convite Entrada principal do Hospital Auxiliador Pela Rua Paranaíba E colaboradores do Hospital O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias O compromisso em produzir da melhor forma possível O que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado Resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados Sob medida especialmente para você De volta com o RCN Notícias Desta segunda-feira, 16 de outubro de 2023 Obrigado pela companhia, obrigado pela carona Sou aí meu amigo que está dirigindo, transitando pelas ruas de Três Lagoas E sintonizado na cultura FM Cuidado hein? Muito cuidado Atenção redobrada Vamos direto para as ruas de Três Lagoas Com Alfredo Neto e aí os destaques do setor policial Bom dia novamente meu amigo Olá, bom dia Israel Vamos falar de um tráfico Tráfico esse que aconteceu no bairro Jardim Capilé Zona Norte de Três Lagoas Na rua Aristônios Ferreira de Souza Onde um homem de 21 anos acabou preso Após a força tática flagrar um sistema de disque drogas Traficante esse que estaria em uma Honda Bis de cor branca Iria fazer a entrega de alguns pinos de cocaína Quando foi surpreendido pela polícia militar E também com ele foram encontrados aí um saquinho com uma certa quantidade de maconha Aproximadamente 4 gramas Na delegacia ele tentou desconversar que a droga era para o consumo pessoal Só que com 4 passagens por tráfico de drogas Inclusive algumas por irregularidades no trânsito O mesmo sem habilitação Com algumas cédulas no bolso Dinheiro fracionado Que segundo a polícia É os meios operantes a qual os traficantes utilizam Para poder pegar ali o dinheiro do viciado Que paga fracionado Às vezes com nota de 10, 5 reais Ficou difícil dar aí a versão de que era para o consumo próprio E o homem acabou sendo autuado em flagrante por tráfico de drogas No celular, segundo a polícia Esse homem trabalhava como disque drogas Aonde ele recebia mensagens por WhatsApp De clientes pedindo entorpecentes E ele rodava a cidade fazendo entrega desses entorpecentes Segundo a polícia Esse mesmo suspeito já vinha sendo investigado Pelos policiais militares Que já haviam levantado esse esquema de disque droga E só precisava do dia certo para dar o flagrante E durante a operação saturação A viatura da Força Tática que fazia rondas pelo bairro Ali no Jardim Capilé Acabaram flagrando esse homem Homem esse que tentou fugir da abordagem Mas acabou sendo abordado pelos policiais militares E com ele encontrado esses entorpecentes Sai ao Certo, Alfredo Daqui a pouco você volta aí com mais notícias do setor policial Acompanhando a movimentação nesta manhã de segunda-feira Pós aí o feriadão prolongado Deixa eu chamar novamente aqui Mais um destaque do Jornal do Povo desta semana A reportagem é do Gerson Wassoff e Matheus Adriano Lá em Campo Grande Um decreto de produtos devem ter origem comprovada para comercialização Destaques, né? O decreto, desculpa Que estabelece regras para o comércio de materiais metálicos ferrosos em Campo Grande Prevê uma multa de 10 mil reais A quem não apresentar os documentos de origem Tá aqui então a reportagem No nosso Jornal do Povo desta semana Para a tentativa de coibir, gente Furtos de fio de cobre De acordo aqui com a reportagem que foi escrita pelo Gerson Wassoff e Matheus Adriano Campo Grande já registrou 100 furtos de fios de cobre no primeiro semestre deste ano Em um ano e cinco meses Mais de 15 mil metros de fio foram furtados na cidade Um prejuízo em média de 200 mil reais A valorização do material durante a pandemia é um dos motivos, né? Para que grande incidência do crime Então, para tentar coibir esse tipo de crime Que também aqui em Teres Lagos é muito recorrente, né? Ao furto de fios de cobre Que a Prefeitura de Campo Grande fez esse decreto aí Estabelecimentos comerciais que não respeitarem E mesmo assim adquirirem esses produtos Sem a documentação pode ser multado E a multa pode chegar aí a 10 mil reais Que coisa, hein? Muito bem Do setor policial, vamos falar agora do setor de turismo Isso mesmo Três Lagoas já faz parte do roteiro de potencialidade Em observação de pássaros livres na natureza No último do sábado, dia 14 de outubro O Parque Natural Municipal do Pombo Mantido pela Prefeitura Municipal Foi utilizado por pesquisadores Do Instituto Mamédia de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo Com apoio da Fundtour E de outros parceiros Para o Global Big Day Que é o maior evento de observação de aves do mundo Milhares de pessoas de todo o mundo Se dedicam, né? A observação e registro de aves livres na natureza Esse evento é de grande importância para o município Já que atrai mais esse segmento para o turismo E o turismo de observação de aves possui seu potencial de conservação e desenvolvimento local Além de movimentar a economia Estimulando a preservação de ecossistemas e dando visibilidade a espaço de conservação Pois todo observador é um conservacionista Porque precisa que o meio ambiente esteja preservado para que ele possa observar as aves O que é o Big Day? Cada pessoa ao fazer a lista de espécies observadas Submete a plataforma de ciência cidadã Considerada aí um cidadão cientista Uma vez que contribui para ampliar as informações E o conhecimento científico sobre aves existentes no mundo Quais espécies, quantas e onde estão em determinados momentos São as perguntas a serem respondidas Os dados gerados durante a passarinhada, as simultâneas São compartilhadas pelos participantes via aplicativo da eBird Então está aí mais um evento Que atraiu as pessoas para o turismo de Três Lagoas Ainda falando em eventos Agora a parte esportiva Eu sempre digo que Três Lagoas tem um potencial gigantesco Para atrair turistas para a nossa cidade Basta aí um pouquinho de força de vontade e trabalhar Neste final de semana, gente Aconteceu aqui o torneio de pesca em caiaque Em prol da rede feminina de combate ao câncer Mais de 100 pescadores esportivos De diversas regiões do país Estiveram competindo Confira na reportagem Pescadores de diversas regiões do país Estiveram em Três Lagoas Competindo no primeiro torneio de pesca em caiaque Em prol da rede feminina de combate ao câncer de Três Lagoas A pesca em caiaque cresceu muito nos últimos anos E cada vez mais atraído as pessoas A terem esse contato mais próximo com o rio E os praticantes desta modalidade Viajam de longe para poder conhecer as belezas hídricas E competir Foi o caso de Irceu Nunes Que viajou mais de 1.300 quilômetros De Tocantins até Três Lagoas para pescar Rapaz, viajar pelo esporte é tudo de bom Ainda mais por essa causa No Tocantins, eu sou de Palmas A gente também tem uma liga Também tem alguns trabalhos lá Mas não voltado para o nosso hobby, para o nosso esporte A gente juntou a turma aqui E estamos tentando ir atrás dos azulões sul-matogrossenses Porque lá nós temos os azulões tocantinenses E viajar pelo esporte já é uma coisa que a gente tem feito Com cada vez mais frequência E esperamos que façamos isso tantas outras vezes Quanto for possível O evento esportivo atraiu mais de 100 pescadores De diversas partes do país Dois dias de pesca Para uma boa causa Isso porque toda a renda arrecadada para o torneio Foi destinado para a rede feminina De combate ao câncer de Três Lagoas Um evento que estava sendo planejado Há três anos Como explica o idealizador O Anderson Marques A ideia surgiu há uns três anos atrás A gente sempre teve essa ideia de fazer para ajudar a rede feminina E esse ano Tivemos uma oportunidade Unimos a força nós quatro aqui E Com apoio também da prefeitura Dos patrocinadores E conseguimos realizar Os atletas saíram cedo atrás do melhor exemplar Houve premiação para a categoria masculino e feminino E para o maior tucunaré Neste torneio a regra era pescar, filmar e soltar O famoso pesca e solte Como explica o Anderson A regra hoje é o seguinte É cinco peixes A partir de 25 centímetros Mede Filma e solta Então é uma pesca esportiva Pesca e solte Quem pesca sabe Os inúmeros benefícios para a saúde Pescar com o caiaque Além de proporcionar momentos de tranquilidade e satisfação De estar em contato com a natureza Ainda ajuda na socialização E no caso deste torneio Por uma boa causa Como explica o controlador de logística E adepto desta modalidade Tiago Ferreira Ela está tendo coisa mais importante O pessoal está fazendo a organização bem feita Tudo para poder ajudar Então a gente está muito feliz E sempre bom incentivando o pesca e solte Que é o mais importante para a gente do esporte E vamos tentar ajudar o máximo possível Hoje tem e amanhã tem mais De acordo com o organizador do evento Toda a renda arrecadada nos dois dias de competição Foi destinada para a rede feminina de combate ao câncer de Três Lagoas E pela expectativa da arrecadação Ultrapassou 5 mil reais Para a presidente da instituição Ondina Fernandes Ressalta que toda essa ajuda Além de chegar em boa hora Será diretamente aplicada em ajudar as famílias Representa para a rede A possibilidade de auxiliar pessoas E essas pessoas são os nossos pacientes Que já atendemos há um bom tempo Então esse dinheiro Ele, como todo mundo diz Chegou na boa hora Chegou numa boa hora A gente agradece de coração Aos mentores do evento As parcerias que temos recebido E que cheguem mais Porque a rede não é só um momento A rede, ela é 365 dias Muito bacana mesmo Estive lá acompanhando a movimentação no sábado pela manhã E esse campeonato aconteceu sábado e domingo E reuniu atletas, os pescadores Já que a modalidade é o pesca e solte Então é uma prática esportiva pelo caiaque Olha, de Tocantins O interior paulista O pessoal do Mato Grosso também esteve aqui em Três Lagoas Você vê que o turismo esportivo O turismo de contemplação Movimenta a cidade E isso é importante porque Mais turistas Mais o setor da cadeia Fica com um movimento econômico muito grande Porque isso movimenta restaurantes Isso movimenta a rede hoteleira Enfim Três Lagoas tem um potencial imenso Para esse tipo Tanto do turismo de contemplação O Big Day que aconteceu lá No Parque do Pombo Quanto para o turismo esportivo E por falar em esporte Neste final de semana Tivemos a estreia do Misto Esporte Clube No Campeonato Sul-Mato Grossense de Futebol E empatou aí Um a um com Águia Negra Lá de Rio Brilhante O Águia Negra de Rio Brilhante Um a um no Campeonato Sul-Mato Grossense Um gol foi do Fábio E aí a equipe leva um ponto Traz um ponto para casa Então o Misto de Três Lagos Fez sua estreia E fez aí o empate Sete horas e quinze minutos Vamos para mais um intervalo E atenção você Que está pensando em fazer um curso De qualificação Você que pretende ir para o mercado de trabalho Reta final no mês do ano de 2023 Já outubro, novembro Mas dá tempo Se preparar principalmente Porque o comércio Começa já A se preparar Se aquecer Para mão de obra temporária Daqui a pouco a gente vai falar com o Ivan Murge Do Senac Para saber sobre esses cursos Que já está aqui no nosso estúdio Tá bom? Volto já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos Da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais Que precisa para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Vem aí A quinta costelada beneficente Do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir toda a família E amigos Para saborear uma deliciosa Costela de chão Curtir boa música E se divertir Dia 3 de dezembro Domingo no Arena Mix A partir das 11 horas Toda renda será revertida Para a compra de novas camas hospitalares Vendas de convite Entrada principal do Hospital Auxiliadora Pela Rua Paranaíba E colaboradores do hospital O evento que já virou Tradição em Três Lagoas e Região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 São mais de 30 anos Fabricando móveis E renovando todos os dias O compromisso em produzir Da melhor forma possível O que há de mais belo e atual No mercado de móveis planejados A Forme Line conta com uma equipe apaixonada Por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo de entrega Design e matéria-prima certificada no mercado Resultam em ambientes fascinantes Forme Line Móveis Planejados Sob medida especialmente para você Descubra o Cicobi Metal Crédito Da Rua Munir Tomé A cooperativa de crédito Que vai transformar Sua vida financeira Abra sua conta física Ou jurídica conosco E aproveite os benefícios Exclusivos Sem tarifa de manutenção Atendimento de excelência Cheque especial com 10 dias sem juros E aplicações financeiras com rentabilidade De até 115% Consulte-nos E mais Temos horários diferenciados para te atender Venha para o Cicobi Metal Crédito E faça parte dessa experiência incrível Sol A fonte de energia mais abundante do planeta Energia solar fotovoltaica A fonte de energia limpa e renovável Que mais cresce no mundo Três Lagoas Solar Empresa referência em instalações de placas solares Com tecnologia, conhecimento e inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Correia da Silveira 934 WhatsApp 998955576 www.trêslagoasolar.com.br RCN Notícias 7 horas 17 minutos Desta segunda-feira 16 de outubro de 2023 É isso mesmo que você me ouviu, amigo Já estamos na segunda metade do mês de outubro E o tempo Olha aí Já começa Já o bom O bom velhinho Se preparar Para trabalhar Que coisa, viu Bom, vamos direto para as ruas De Três Lagoas Onde está o repórter Alfredo Neto Com os destaques aí Alfredo, bom dia Olá, bom dia novamente Israel Israel, tivemos um tráfico de drogas registrado No sábado pela Força Tática No bairro Jardim das Acácias Onde um homem de 31 anos acabou preso Após a polícia militar receber informações De que em uma rua estaria funcionando uma boca de fumo Depois disso, eles começaram a cuidar E descobriram que na Viela M Estaria sendo comercializada em torpecentes Por um homem de 31 anos Os policiais conseguiram abordar o homem Na saída da residência E com ele foi encontrado dois pinos de cocaína E mais dinheiro no bolso O homem confessou o crime de tráfico de drogas E dentro da residência Os policiais encontraram uma verdadeira carga de entorpecentes Três tabletes de maconha Que pesaram 4,6 kg Além de 26 tabletes Além de 26 pinos de cocaína Que totalizaram ali 400 gramas Além de outros entorpecentes Separados ali pronto para venda Entre maconhas e cocaínas Prontos para serem vendidas na boca de fumo O rapaz recebeu voz de prisão Foi levado para a DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Aonde foi autuado em flagrante Pelo crime de tráfico de drogas Boca de fumo essa encerrada Pela Força Trática Durante a Operação Saturação Israel Tivemos um crime De uma tentativa de homicídio Briga entre irmãos No bairro Parque São Carlos Onde os dois acabaram discutindo Trocando socos ontem no final da manhã E durante essa agressão A polícia militar foi chamada Ali no finalzinho do bairro Parque São Carlos Onde chegando ao local Os militares encontraram só um Dos autores aí dessa briga Participando dessa briga Durante essa conversa com ele O mesmo disse que teria desentendido Com o irmão E os dois travados no soco Mas que estava tudo bem Os policiais observaram Que na varanda dessa residência Havia uma mancha de sangue Ao ser questionado sobre isso O mesmo disse que o irmão Teria cortado o supercílio E durante essa briga aí Sangrado e ido até a UPA Os policiais foram chamados na UPA Após um homem com perfuração por faca Ter dado entrada no local Os militares foram até lá Pegar o depoimento da vítima Que relatou que teria brigado com o irmão Ali no bairro Parque São Carlos Já na divisa com Guanabara Após um desentendimento Ambos teriam partido para agressão física E depois dessa agressão física O irmão que estava ali na residência Teria se apoderado de uma faca E desferido um golpe contra o mesmo O acertando ali na região abdominal Fazendo um corte contuso O mesmo foi transferido para o hospital auxiliador Onde passou por exames Ficou em observação e foi liberado O caso chegou a ser registrado Como tentativa de homicídio simples Mas devido a vítima Não ter querido representar Contra o irmão agressor O caso foi reduzido Para lesão corporal Dolosa Agora o caso vai ser investigado Pela terceira delegacia de polícia civil E ambos serão chamados Para prestar depoimento E esclarecer o que de fato aconteceu Naquela residência Israel Que coisa hein Alfredo E rapaz Final de semana O povo veio de aproveitar Para curtir Aproveita para fazer aí Cometer essas barbáries Bom Alfredo Obrigado pela sua participação Daqui a pouco você volta Meu amigo Mas com as oportunidades de emprego Viu É as oportunidades de emprego Nesta segunda-feira Da Casa do Trabalhador E por falar em emprego Eu recebo aqui em nossos estúdios O Ivan Mourge Que é o gerente do SENAC O Serviço Nacional De Aprendizagem Comercial Bom dia Ivan Para a gente começar aqui O nosso bate-papo Cursos em andamento Meu amigo Bom dia novamente Bom dia Israel Bom dia população De Três Lagoas SENAC está com Alguns cursos Que estão previstos Para iniciar Nós temos cursos De especialização Técnica em enfermagem De trabalho Para aquelas pessoas Que já tem uma formação De técnico em enfermagem Que hoje é o curso Carro-chefe O nosso SENAC Aqui em Três Lagoas A gente forma Vários e vários alunos Por ano E a maioria Já sai empregados Graças a Deus E graças ao desenvolvimento Que eles fazem Que eles têm Durante o curso Esse curso está previsto Para iniciar agora No dia 6 de novembro É uma especialização Pós curso técnico Que dá condição De melhoria Tanto de possibilidade De novos empregos Quanto também De aumento de salário Temos também Curso de introdução Informática Que está para iniciar Também no mês 10 Agora No dia 4 Perdão Esse curso já Iniciou no dia 4 Ainda temos condições De matrícula Caso alguém tenha interesse E temos o assistente administrativo Que também está para iniciar Previsão de início Hoje Quem tiver interesse Pode procurar o SENAC E se por acaso Tiver algum curso Que não está no nosso portfólio E tiver interesse Ele pode deixar o registro Para que a gente possa fazer Contato assim que possível E temos também O curso de qualidade Na coleta de material biológico Então são cursos Que a gente traz Para poder trazer Um pouco mais de conhecimento E capacitação A população Fornecendo um monte de obra Especializada No mercado de trabalho Oi Ivan Já são Já fazem 3 anos Já que eu estou aqui Em Teres Lagos E sempre que a gente Tem oportunidade de conversar Você sempre fala Que o mercado De trabalho Aqui em Teres Lagos Tem uma alta demanda Da pessoa qualificada Ou seja E 3 anos Vem sempre precisando Dessa mão de obra E o SENAC Sempre está de portas abertas Para que essas pessoas Possam Estar adquirindo Esse conhecimento Como é que está a aceitação? O povo do Teres Lagos Tem procurado o SENAC? Como é que Esse trabalho Para chegar até esse pessoal? A gente tem aberto Vários cursos Nós não conseguimos Abrir mais turmas Porque graças a Deus Nosso espaço Está bastante Diminuído Temos as turmas Estão rodando Nas nossas salas de aulas A gente percebe Que alguns cursos Tem uma demanda Crescente Outros já não tem Tanta demanda Para você ter ideia A gente cancelou Cursos de gratuidade Na semana passada Justamente por falta De demanda Inclusive o técnico De floresta Tinha vagas gratuitas E a gente não conseguiu Ter três matrículas Eu precisei cancelar Essa turma Tinha curso de manicure Pedicure Também PSG Gratuidade E a população Ou não manifestou interesse Ou de repente Não conseguiu Fazer a divulgação Correta Chegaram as pessoas Que de repente Tinha interesse Mas a gente não conseguiu Fechar a turma Tive que cancelar Estamos tentando ver Verificar a possibilidade De rodar essa turma Ainda esse ano Abrir uma nova turma Mas tudo vai depender Da demanda Que chegar até a gente Então se alguém Tem interesse Procure o Senac Cadastra a sua demanda Para que a gente possa Em cima dessas informações Abrir os cursos Com mais efetividade Mais assertividade Para poder oferecer Essa capacitação Gratuita Ou às vezes Até paga Dependendo da circunstância Você falou do curso De manicure Pedicure Chamou atenção Porque são coisas Que a gente vive A gente é casado Sabe o que é Na semana passada A esposa procurava Para uma manicure E não conseguiu vaga Não conseguiu horário Ou seja Então se a mulher A pessoa O homem Até o homem Que tem esse dom De fazer a unha Que trabalha Com cosmética É impressionante Como que está aquecido Esse setor também É um curso Que gera renda Você formou Você já consegue Atuar Não é uma renda não Super renda Exatamente Uma super renda Se souber trabalhar Certinho Da forma como A gente está Explicando Que a gente traz Todas as maneiras Corretas A gente vê Que a maioria Das coisas Quando você vai Para um salão Não acontece Como deveria ser Lá no Senac A gente passa Toda a legislação A forma correta De ser aplicada De trabalhar Com bastante Com bastante Compromisso Vamos dizer assim E a pessoa Que se formar E ela atuar Nesse formato Vai trazer mais Credibilidade A ela enquanto Profissional E com isso Vai gerar Aquela mídia Espontânea Eu fui atendido Eu gostei Passo para outro Daqui a pouco Ela não tem agenda Para poder trabalhar Mais devido A demanda Que ela vai ter Então as oportunidades São ímpares E a melhor propaganda É essa de boca a boca É impressionante Com certeza De boca a boca É a melhor propaganda Vamos falar Do setor industrial Também Técnico de florestal Teve que fechar Porque não teve E a procura E a outra coisa Que a gente sempre conversa É que na metade Do curso Muito antes Até de terminar o curso Que os alunos Já saem empregados Já porque é uma demanda Crescente que tem Aqui na nossa região A gente fala Região Três Lagos Ribos do Rio Pardo E agora Inocência E abrange os municípios Do entorno Selvíria Cacilândia Água Clara Que a Água Clara Hoje tem a Bracel Que também está atuando Lá fortemente A Bracel tem a previsão De abertura de turmas De floresta Para o ano que vem Água Clara também Então assim São profissionais Que estão escassos Precisa Porque a demanda Está muito grande São três grandes São três não São quatro grandes empresas Que estão hoje atuando Dourado, Suzano Suzano de Brasil Pardo E a Bracel e Aralco Então assim Quem quer oportunidade Nesse campo de trabalho Precisa procurar E o Senac tem esses cursos Para poder Já há vários anos A gente atua A gente tem Acho que a empresa Que mais oferece Hoje a gente tem O Senac está oferecendo O Senac também está oferecendo Mas a gente tem já Uma perenidade Desse curso Já há longos anos Temos uma condição De diferenciado Onde o estágio É feito dentro desses parceiros Onde ele vai para campo Para poder É nessa hora Que ele se vende É nessa hora Que ele pode se ganhar Vaga e ser contratado Para o mercado Na área de celulose E o que a gente mais ouve Por aí As pessoas Desejo trabalhar na indústria Desejo trabalhar na indústria É oportunidade Batendo na porta Agora Ivan Programação para este final Você já falou De alguns cursos Que estão previstos Abrir ainda Neste ano De 2023 Mas o Senac Já está de olho mesmo Em 2024 Isso Nós temos um evento Hoje chamado PAN Que é Pocket Action Moment Que é o momento Que a gente para Para ouvir os empresários Agora no mês de novembro Aqui em 3 de agosto A gente deve estar Lançando essa versão também A gente quer trabalhar Mais focado agora Na área de turismo É o nosso foco Para entender qual é a demanda O que é isso? Eu vou chamar os empresários Para estar participando Até o Júnior da Brasel Já foi comunicado Com o nosso presidente da Brasel E hoje também Com o presidente do Contur E está fazendo um movimento Muito interessante na cidade O Brasil está Uma atividade muito efetiva E a gente vai chamá-lo Na parceria também Para que a gente possa Fazer esse momento de escudo O que é isso? Eu vi do empresário Quais são as dores que eles têm Para que em cima Dessa informação A gente possa estar Trabalhando a formação De cursos Que atendam a essas necessidades E as pessoas Que foram chamadas Para esse evento Elas serão brindadas Depois com uma vaga No curso Que a gente vai estar trabalhando Mas antes A gente vai ouvir A gente vai formular A gente vai apresentar Atende, atende A gente vai abrir Para poder fazer A formação desses profissionais Para o mercado Porque hoje É muito Está muito aquecido O mercado de turismo E a Brasel Agora para você ter ideia Eu vi uma reportagem Eu não participei Mas já começou A realizar cafés Nos anjos Estão criando rotas Para que as pessoas Possam ter condições De ter turismo Então é Nesse momento Que a gente quer entender Qual é a necessidade real E trabalhar com mais assertividade Ofrecendo cursos Que atendam a essa demanda Que está surgindo No mercado de turismo Aqui na nossa região Acabamos de noticiar Dois eventos Que aconteceram Neste final de semana Que foi O turismo De apreciação De contemplação Das aves Do Big Day Que traz pessoas De fora Para Três Lagos Que eles precisam Se hospedar E isso movimenta O hotel O restaurante E também O comércio Porque a pessoa Que está ali andando No centro Passa em frente De uma loja De repente Se encanta Algum produto Também falamos Do esporte A pesca esportiva Por caiaque Mas sabemos também Que Três Lagos Tem potencial E muito Essas rotas De mountain bike Campeonatos De futebol Ou seja O turismo Realmente Vem mostrando A sua força Cada vez mais E pelas belezas Naturais Que o nosso município Tem Realmente precisa Receber Este investimento E claro Que o Senac Está de olho Também nisso Vamos colocar Pessoas Capacitadas Para trabalhar Nisso aí Bom Falamos De indústria Falamos Da saúde Também Já estamos Às vésperas Da contratação Da mão de obra Temporária Como o Totó Mesgorinha Pouco Já fez o Rol Rol Já é final de ano Com certeza Muita demanda Deve surgir Agora temporária E essas demandas Temporárias Com certeza Podem ser Efetivadas Com o contrato De trabalho Dentro do comércio O comércio É o mais movimentado Então com essa Chegada do Natal Que já está Na nossa cara Já está Aventando Possibilidades De emprego Quanto mais as pessoas Estiverem preparadas Capacitadas Mais elas terão Condição Estar no mercado Trabalho Então procurem Capacitação Procurem Melhorar A sua aptidão A sua competência Para se colocar No mercado Trabalho Precisamos muito Disso Hoje em dia E o SENAC De Tres Lagos Está com as portas Abertas Esperando você Meu amigo Minha amiga Para ambos os cursos Temos cursos Na indústria Temos cursos Para beleza Saúde Saúde Enfim Comércio Geral Passa o endereço Para nós do SENAC Telefone para contato Ivan SENAC Tres Lagos Fica na Avenida Antônio Trajanos 216 Em frente ao Banco do Bradesco Nosso telefone de contato 3509-5104 Hoje nós estamos com a Marcela Fazendo atendimento De manhã E à tarde Até às 18 horas E à noite Se alguém precisar De alguma informação Também tem a equipe Lá que vai poder atender Então se tem alguma demanda Alguma necessidade Nos procure Se não está No nosso portfólio A gente faz o cadastro E assim que possível A gente faz o contato Para poder trazer você Para se formar Dentro da escola SENAC Tres Lagos E com certeza Se formar E ter ali A carteira registrada Com um excelente profissional Com um excelente estudo Que é do SENAC 7 horas 32 minutos Eu conversei aqui Com o Ivan Mourge Gerente do SENAC Obrigado meu irmão Sempre que precisar Divulgar aí Os cursos A porta aqui Do grupo RCN Estão abertas Para você Do SENAC Agradeço Israel Agradeço a oportunidade E o SENAC Está à disposição De todos Muito bem 7 horas e 33 minutos Vou dar um pulo Até Campo Grande Vamos lá Com o Matheus Adriano Que tem os destaques Lá dos estúdios Da CBN Matheus Bom dia Israel Bom dia A toda a nossa audiência Hoje eu começo a semana Falando de futebol Começou nesse fim de semana A Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense Com jogos aqui na capital Em Coxim e em Rio Brilhante E essa primeira rodada Foi boa para os visitantes A Portuguesa Que é um clube tradicional Aqui de Campo Grande E que está de volta Ao futebol profissional Depois de alguns anos Foi a Coxim E venceu o São Gabriel Por 3 a 1 Os gols foram marcados Pelo Rafael Caldeira Pelo Marcelinho E pelo Macena Aqui na capital O Corumbaense Bateu o Náutico Por 2 a 1 Gabriel E Matheus Juliane Marcaram para o time de Corumbá Enquanto o Theo Descontou para o Náutico Já em Rio Brilhante No duelo da Águia Contra o Carcará Águia Negra e Mistro Ficaram no 1 a 1 O Águia saiu na frente Com o gol do Matheus No comecinho do segundo tempo E o Mistro empatou Com o zagueiro Fábio Henrique Esse ano A Série B Conta com 7 times Na primeira fase Cada equipe fará 6 jogos No sistema de todos contra todos E os 4 primeiros colocados Avançam para as semifinais Os dois finalistas Garantem vaga Na Série A 2024 Eu volto com vocês, Rael Obrigado Matheus Trazendo os destaques Do esporte Há poucos falamos Do misto de Terez Lagos Que conseguiu arrancar Esse empate No final do jogo Um pontinho Para a gente acompanhar Inclusive A trajetória do misto Que voltou depois de anos No Campeonato Sul Mato Grossense 7 horas 35 minutos Meu amigo Totó Vamos por um rápido intervalo E a gente volta Com mais informação Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias Vem aí A quinta costelada Beneficiente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir Toda a família e amigos Para saborear Uma deliciosa Costela de chão Curtir boa música E se divertir Dia 3 de dezembro Domingo No Arena Mix A partir das 11 horas Toda a renda será revertida Para a compra de novas camas hospitalares Vendas de convite Entrada principal do Hospital Auxiliadora Pela Rua Paranaíba E colaboradores do hospital O evento que já virou tradição Em Três Lagoas e Região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Construir é mais que vender os produtos Da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque você encontra Todos os materiais que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia Em até 90% Linha completa de instalação solar Residencial à pronta entrega Parcele em até 84 vezes Com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar Gerando energia e economia para você Solicite seu orçamento Acesse TrêsLagoasSolar.com.br Ou pelo WhatsApp 99895-5576 São mais de 30 anos Fabricando móveis E renovando Todos os dias O compromisso em produzir Da melhor forma possível O que há de mais belo E atual No mercado de móveis planejados A Formiline Conta com uma equipe Apaixonada Por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo De entrega Design E matéria-prima Certificada No mercado Resultam em ambientes Fascinantes Formiline Móveis Planejados Sob medida Especialmente Para você De volta com a RCN Notícias Desta segunda-feira Sete horas e trinta e sete minutos E o Exame Nacional do Ensino Médio Enem Deverá mudar Aí nos próximos anos Acompanhando as alterações Dos currículos do ensino médio Em todo o país Essa mudança No entanto Ainda deve demorar Segundo o ministro da Educação Camilo Santana Um novo modelo Poderá começar a ser aplicado Apenas em 2025 Depois de ser amplamente discutido Atualmente o Enem É composto por provas De linguagens Ciências humanas Matemática E ciências da natureza Que juntas Somam 180 questões objetivas De múltipla escolha Além de uma prova de redação O exame é aplicado Em dois domingos Teoricamente o Enem Deveria cobrar O que os estudantes Aprenderam ao longo Da trajetória escolar Em 2017 No entanto O país aprovou O chamado Novo Ensino Médio Que começou a ser implementado Nas escolas públicas E particulares No ano passado A previsão Era que o Enem Também mudasse Em 2024 Para se adequar O novo ensino Pelo novo modelo Parte das aulas É comum A todos os estudantes Do país Direcionada pela chamada Base Nacional Comum Curricular Na outra parte Da formação Os próprios estudantes Podem escolher Um itinerário Para aprofundar O aprendizado As opções Permitem Ênfase na área De linguagens Matemáticas Ciências da natureza Ciências humanas E ensino técnico A oferta De itinerários Depende da capacidade Das redes de ensino E das escolas brasileiras Um parecer Aprovado pelo Conselho Nacional De Educação Em 2022 Sugeria que o novo Enem Tivesse duas etapas Um tendo como referência Aí justamente O BNCC Acabei de dizer Outra que poderia Ser escolhida Para o estudante De acordo com a área Vinculada ao curso superior Que pretende cursar O governo anterior Chegou a anunciar A nova proposta Mas ela não saiu Do papel 7 horas e 40 minutos Eu vou direto Para as ruas Com Alfredo Neto Que tem mais destaques Para a gente Alfredo é com você Olá Israel Vamos antes das vagas De emprego Falar de um homicídio Registrado nessa noite Lá em Água Clara Onde um rapaz De 18 anos Acabou sendo vítima De esfaqueamento E morrendo Em um terreno baldio Vítima essa Que estava morando Em Água Clara Para trabalho E saiu do alojamento Após consumir Entorpecentes Com mais três pessoas E foi encontrada Morta pela polícia militar A vítima Que é natural Do estado Do Maranhão Foi identificada Como Roniel Gomes Rodrigues Tem 18 anos Estava em Água Clara Para trabalho Estava vivendo Em um alojamento E segundo informações De colegas Do alojamento Ele teria consumido Entorpecentes Com mais três pessoas Durante a noite E saído Horas depois A polícia militar Foi chamada Por vizinhos De um terreno baldio Próximo ao centro velho De Água Clara Onde ouviram Os gritos de socorro E dois homens Morenos saindo Correndo de dentro Desse terreno baldio A polícia militar Entrou dentro Desse terreno baldio E encontrou A vítima Já sem vida Caída no solo Com vários ferimentos Por faca A polícia civil Foi chamada A perícia Da polícia científica Também Um inquérito Foi aberto Para tentar Identificar Quem são esses Dois homens Que saíram De dentro Desse terreno baldio E o que teria acontecido Para a vítima Ter sido morta Desta forma Após O assassinato E após O trabalho Da polícia civil E da polícia científica O corpo de Roniel Foi trazido Aqui para Três Lagoas Para o IMOL Instituto de Medicina Odontologia Legal Onde foi necropiciado E ficará A disposição Da família Para fazer o translado De Três Lagoas Para o estado Do Maranhão Onde ele era natural Ainda não temos Informações Se a empresa A qual contratou O Roniel Entrou em contato Com a família E se disponibilizou Em fazer esse translado Já que a própria empresa Trouxe esse jovem De 18 anos Para trabalhar Na nossa região Mas infelizmente Trabalhador como esse Acabou sendo morto E agora Ficará No IMOL Até que Uma decisão Seja tomada Para o transporte Desse corpo De Três Lagoas Para aquele estado Para que a família Possa fazer o velório E o sepultamento Israel Alfredo Vamos aproveitar Já que você está Aí nas ruas Vamos falar Das oportunidades De emprego Chega um pouco Do setor policial E vamos falar De oportunidades Meu amigo Isso mesmo Israel Segunda-feira Pós-feriadão Para aquele Quem curtiu Curtiu Agora está na hora De começar a semana Já fazendo uma entrevista E é claro É o que torcemos Para aqueles Que precisam de emprego Na casa do trabalhador Aproximadamente 260 vagas Cadastradas Para candidatos Entre elas 15 estão disponíveis Como ajudante De reflorestamento 5 atendentes De lojas Também assistente De engenharia 6 vagas disponíveis Auxiliar de jardinagem Na conservação De vias permanentes Ainda continua Com 16 oportunidades Auxiliar de linha De produção 9 vagas Auxiliar de limpeza 5 vagas Chefe de cozinha 4 vagas Camareira Para hotel 5 vagas Eletrotécnico 3 vagas Empacotador A mão 3 vagas Encarregado De área florestal 1 vaga 6 vagas Para mecânico De motor a diesel Também mecânico De veículos Automotores 1 vaga 5 vagas Para oficial De serviços Gerais De manutenção De edificações Operador de caixa 22 vagas 22 vagas 22 vagas disponíveis Pedreiro 18 vagas Disponíveis Pintor de obra 5 E ainda Servente de obras 9 vagas Disponíveis Além de Vagas como Técnico florestal Técnico mecânico Técnico de telecomunicações E técnico em eletromecânica Entre outras vagas Todas essas Vão estar disponíveis No site RCN67 JP News Onde todos Poderão conferir Cada vaga E a quantidade Que estão discriminadas Lá no nosso site Israel Muito bem Alfredo Obrigado pela sua participação Trazindo os destaques Do setor policial E encerrando a participação Com as ofertas E oportunidades de emprego Como o Alfredo mesmo disse Daqui a pouco Essas oportunidades Estarão disponíveis No portal RCN67 Basta acessar lá E ficar por dentro De tudo o que acontece Minuto a minuto Em Três Lagoas Campo Grande Paranaíba E Aparecido Taboado Alfredo Bom trabalho pra você Daqui a pouco A gente se vê No TVC agora 7 horas 44 minutos Agora a gente vai falar Sobre índice De acidentes Envolvendo escorpiões Diante dos altos índices De acidentes Envolvendo escorpiões Que o coordenador Da defesa civil Está orientando Crianças Os cuidados Quando se deparar Aí com esses animais Peçonhentos Confira na reportagem Somente neste ano Acidentes envolvendo escorpiões Já ultrapassam 431 casos Em Três Lagoas Idosos e crianças Compõem o principal Grupo de risco De acidentes Por escorpiões Foi o que aconteceu Com a mãe de Adriele Ela lembra Dos momentos de aflição Que a família passou Estava eu e minha mãe Lavando a roupa No tanque Quando minha mãe Foi deparar Para mexer com as roupas Que estavam tumultuadas As roupas sujas Na hora que ela foi Meter a mão para arrancar O escorpião Picou o dedo dela Aí ela começou a passar mal E ela estava querendo Esperar meu pai Chegar do trabalho Para levar ela para o hospital Foi onde ela começou A passar mal E meu pai Levou ela para o hospital Por causa da picada Em Mato Grosso do Sul Existem três grandes espécies O mais comum É conhecido como escorpião amarelo O animal geralmente Vive em terrenos baldios E esgotos E chega às residências Por meio de ralos Da cozinha e banheiro Justamente onde aconteceu O acidente Com a mãe do João dos Santos Minha mãe tinha acabado De sair para ir tomar no banho Aí ela foi me chamar E escorou o braço na parede E a porta era de madeira E tinha um escorpião amarelo Filhote Mas bastante peçonhento E picou ela Aí minha mãe ficou desesperada Me chamou Para matar Infelizmente eu matei Aí nós começamos A ficar em desespero Porque nós nunca Estivemos passando por isso Aí nós começamos A chamar a família Aí conseguimos Levar ela para o hospital Ficou um dia lá Para tomar o soro Descansar um pouco Ela voltou Nós fizemos uma revista Na casa Para ver se não tinha mais No quintal E não achamos mais nenhum Diante desse cenário Que o coordenador Da defesa civil De Três Lagoas João Luiz Deu instrução Para as crianças Do grupo de escoteiro Para que elas Possam saber lidar Quando se deparar Com o animal peçonhento Como explica O coordenador Municipal Da defesa civil As crianças São mais suscetíveis Justamente por causa disso Por causa da falta de atenção Como a maioria Dessas crianças Que moram em bairros Da cidade Próximos Da periferia Das áreas Onde tem ainda Mata Essas coisas Os animais Estão mais próximos Deles Tá ok Não quer dizer Que as crianças Que moram no centro Não tenham acesso Porque eles também Vêm pela rede de esgoto Tá ok E como esses garotos São bem ativos Eles ficam na rua Eles jogam bola Eles gostam de andar Então eles correm Esse risco também O objetivo é Prepará-los Para se prevenirem Contra esses animais Peçonhentos E não Brincarem com esses animais Peçonhentos E alertá-los Do perigo que é Que eles são E que eles estão causando Não só em Tralagoas Como em várias outras cidades Do país A instrução Foi passada Para jovens Do Instituto Escoteiro Pastor Obieta Do bairro Vila Verde Mas a ideia Do coordenador Da Defesa Civil É de levar o conhecimento Para todas as crianças Das escolas municipais De Três Lagoas Tendo em vista Os números De acidentes Envolvendo os escorpiões Isso Eu estou hoje aqui Conforme a solicitação Do grupo Do grupo escoteiro Obieta Do Instituto Fé e Amor Mas eu também pretendo Montar um equipamento Uma palestra Para estar levando Para as escolas públicas Alertando as crianças Do perigo desses insetos Vale ressaltar Que não existe veneno Eficaz contra escorpião Por isso É muito importante Que as pessoas Mantenham seus terrenos limpos E a educação E a orientação Com as crianças Ajudam a prevenir Esses acidentes Veja o exemplo Do Henrique De apenas 11 anos Ele dá as dicas Tem que ter cuidado Não ficar muito em túlio Essas coisas É em terra Terra molhada Essas coisas Para não ter cobra Escorpião Lacraia Ou seja Sempre manter o quintal limpo Sempre manter o quintal limpo Sem folha Sem túlio Sem telha Sem lixo Jogado no chão Viu? Foi dado o recado Manter os quintais E terrenos Sempre limpos Para evitar O aparecimento Desses animais Peçonhentos 7 horas e 48 minutos Meu amigo Antônio Luiz Como está a sua coluna? Pois é Sente dores nas costas? Eu já tive problemas sérios Já tive problemas sérios Mas com algumas recomendações médicas A gente começa a corrigir postura Deitar em lugares melhores Eu confesso que sinto algumas dores também na coluna Mas isso é por conta do sobpeso que eu estou passando Preciso emagrecer para ver se aliviar um pouco essa carga Mas por que eu estou dizendo isso, Antônio Luiz? Diga Hoje é o dia mundial da coluna Data se faz necessária por muitas vezes deixarmos de dar a devida atenção a ela O que tem gerado problemas a milhões de brasileiros Confira na reportagem de Emerson Willian Kézia tem 23 anos e faz parte da lista de 27 milhões de brasileiros que sentem dores na coluna Este número foi divulgado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2022 E representa 18,5% dessa parcela da população no país Ela sofre com dores na lombar O que, como aponta o estudo, é mais comum nas mulheres Cerca de 21% delas convivem com esse mal-estar Kézia conta que as dores começaram aos 19 anos de idade Quando eu trabalhava no mercado, daí eu pegava muito peso Trabalhava nas vôndolas, colocava produto de limpeza Produto de, enfim, de perfumaria E aí pegava muita caixa, muito peso E subia a escada, doía quadril Aí doía a minha lombar também Porque eu subia a escada, eu pegava peso Então atrapalhou tudo Começou a doer a minha lombar, no meio das costas E aí foi só piorando Aí atrapalha dormir também, porque aí dói Kézia conta que buscou ajuda médica E foi recomendada a fazer fisioterapia e atividades físicas Mas teve que parar Porque se mudou de Brasilândia, onde morava, para Três Lagoas E agora ela precisa se adaptar a um novo ritmo Para voltar a cuidar de si Hoje ela atua como empregada doméstica Um trabalho que exige muito esforço físico Podendo sobrecarregar a coluna E prejudicar o seu desempenho Kézia conta como a falta de um acompanhamento médico Tem feito com que as dores tenham voltado de forma mais intensa Dói tudo Ah, sem contar também que tem um nervo ciático Então é uma dor que vai radiando, né? Pega no quadril, vai descendo para baixo, vai na perna e volta Vai para cima Essa semana, inclusive hoje Eu estou com dor nas costas, na parte toráxia Então assim, chega e fica até ruim de respirar Daquela comprimida Aí é bem desconfortável Para dormir também É bem desconfortável Essa semana eu tenho umas três noites que eu não dormi bem Por conta dessa dor A coluna é o eixo de sustentação do corpo humano E faz parte do nosso sistema esquelético Ela também funciona como um duto que liga o sistema nervoso A diversos órgãos e também ao cérebro O uso se faz necessário em quase todos os movimentos corporais Como andar, movimentar os braços e agachar, por exemplo A coluna é dividida em 33 vértebras Que são classificadas por Cervicais, com sete vértebras Localizadas nas regiões do pescoço e crânio As torácicas, com doze Localizadas entre a base do pescoço e o peitoral As lombares, com cinco Que ficam entre a cintura e o meio das costas As sacrais, também com cinco E as cocciais, com quatro Localizadas na região do ânus No dia 16 de outubro É celebrado o Dia Mundial da Coluna Uma data importante para conscientizar E compartilhar informações a respeito deste tema Que é preocupante Dados da OMS apontam que 80% da população mundial Tem ou irá ter problemas na coluna As doenças relacionadas à coluna Podem ter relação com a profissão E os maus hábitos de postura Por exemplo, o uso incorreto do celular Sendo combinados a uma sobrecarga da coluna Como explica o fisioterapeuta Rafael Santos Hérnia de disco Bico de papagaio Doenças devido a uma má postura Cervicalgia Lombalgia Todas essas doenças Elas podem vir Tanto de fatores Pré-disposição genética Como também pode vir De acordo com a sobrecarga do dia a dia Por exemplo, é comum você pegar uma pessoa Que trabalha o dia inteiro Sentado num computador Por exemplo, um administrador Um motorista de aplicativo De carro Tem uma dor na região lombar Fica muito tempo sentado Acaba ficando com a parte da bunda Ali mais pra dentro Gerando uma sobrecarga muito grande Na região lombar Já uma pessoa que trabalha Um pedreiro, por exemplo Ele tem uma dor muito grande Na região do meio das costas Assim como uma manicure Que fica muito tempo encurvado Pra frente Gerando uma sobrecarga Bem no meio ali da região torácica O fator genético Também deve ser levado em conta Como aponta Rafael Já tem um estudo comprovado Foi feito em 2021 Nos Estados Unidos Se não me engano Em Utah Onde estudou mais de 21 mil Onde foi estudado Mais de 21 mil pessoas Foram avaliadas E foi comprovado Que se o pai e a mãe Têm uma hernia de disco Bico de papagaio Não que você já nasça Com também uma hernia de disco Bico de papagaio Mas a sua predisposição genética Já te favorece Para que você tenha O melhor tratamento É a prevenção Ter o hábito De praticar atividades físicas Como academias e crossfit Sempre com um acompanhamento profissional E realizar consultas periódicas Com fisioterapeutas e ortopedistas Ajudam a combater os malefícios Que podem ser causados Também devem ser adotados O uso de calçados mais confortáveis Colchões adequados ao seu corpo E a correção na postura Desde o modo de se sentar Que deve ser com todo o corpo Encostado no assento Até no caminhar Se mantendo sempre ereto Outras medidas caseiras Também podem ser aplicadas Como orienta o fisioterapeuta Consumam mais água Tenham bons hábitos alimentares Afinal de contas Dor na coluna Gera um processo inflamatório Se você tem uma má alimentação Esse processo inflamatório Vai ter uma ênfase maior naquela dor Já se você tem uma boa alimentação O processo é mais facilitado Não façam uso de alto medicamento Às vezes um medicamento Que fez bem para a sua vizinha Não pode fazer bem para você Pode te prejudicar Em outros segmentos Renais, por exemplo Hábitos de vida Como fazer atividades físicas Brandas e diárias Se você não tem tempo Faça pelo menos uma caminhada De 10, 15 minutos Isso te ajuda muito No alívio das dores Aumenta o processo de fluxo sanguíneo Melhorando também tudo isso O cigarro também É um grande inimigo Um grande vilão da coluna Porque ele acaba deteriorando ali Proteínas e outras células Que são benéficas para a nossa saúde Muito bem Cuidados com a sua saúde Principalmente com a sua coluna 7 horas e 56 minutos Um rápido intervalo Eu volto já Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3.565 RCN Notícias Vem aí A quinta costelada Beneficiente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir Toda a família e amigos Para saborear Uma deliciosa Costela de chão Curtir boa música E se divertir Dia 3 de dezembro Domingo No Arena Mix A partir das 11 horas Toda renda será revertida Para a compra De novas camas hospitalares Vendas de convite Entrada principal Do Hospital Auxiliadora Pela Rua Paranaíba E colaboradores do hospital O evento que já virou tradição Em Três Lagoas e região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Descubra o Cicobi Metalcred Da Rua Munir Tomé A cooperativa de crédito Que vai transformar Sua vida financeira Abra sua conta física Ou jurídica conosco E aproveite os benefícios Exclusivos Sem tarifa de manutenção Atendimento de excelência Cheque especial Com 10 dias sem juros E aplicações financeiras Com rentabilidade De até 115% Consulte-nos E mais Temos horários diferenciados Para te atender Venha para o Cicobi Metalcred E faça parte Dessa experiência incrível Construir é mais que vender Os produtos da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir Com a gente São mais de 30 anos Fabricando móveis E renovando Todos os dias O compromisso Em produzir Da melhor forma possível O que há de mais belo E atual No mercado De móveis Planejados A Formiline Conta com uma equipe Apaixonada Por criar os melhores móveis Com dedicação ao prazo De entrega Design E matéria-prima Certificada No mercado Resultam em ambientes Fascinantes Formiline Móveis Planejados Sob medida Especialmente Para você Sol A fonte de energia Mais abundante Do planeta Energia solar Fotovoltaica A fonte de energia Limpa e renovável Que mais cresce No mundo Três Lagoas Solar Empresa referência Em instalações De placas solares Com tecnologia Conhecimento E inovação Três Lagoas Solar Rua Luiz Corrêa da Silveira 934 WhatsApp 9989555776 www.trêslagoasolar.com.br RCN Notícias Muito bem Oito horas em ponto Apenas para me despedir Obrigado pela companhia Nesta manhã de segunda-feira Logo mais às 11 horas Tem TVC agora Até amanhã Tchau Tchau Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira Que cresce junto com você E estoque materiais para construção Na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícia